No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Os sindicatos dos empregados e estabelecimentos bancários de Camacuã convocam os associados para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na quinta-feira, 14 de setembro, com a primeira convocação às 17h e segunda e última convocação às 18h. A reunião terá como objetivo a instauração do processo eleitoral para escolha dos cargos diretivos da entidade, a definição da data e duração da votação, a definição do regimento e comissão eleitoral e outros assuntos relacionados com o calendário do processo eleitoral. A Assembleia Geral será realizada na sede do sindicato localizada na rua Bento Gonçalves, nº 1207, em Camacuã. Música Música Música